Sem cabeça e sem razão, assalte e couber Faz um dingo da programação que não rima Se você quer ver o ícone, eu vou analisar Veja a gente, come com o pau do tuba Na saque de couber A lancha é quente, detergente Um tom para sentir, e que não pode rir Que loucura passa, aqui Assalte e couber, não esquece a letra Assalte e couber, não esquece a letra Assalte e couber, não esquece a letra Queremos ver você sem dente Sorridente, não dá por esquecer Queremos aparecer, que loucura passa O que quiser é só rir Que loucura passa, o que quiser é só rir Na saque de couber É ruim